Juíza que negou o aborto legal à criança de 11 anos deixa o caso. Meu nome é Guilherme Paladino e essa é a notícia que eu vou compartilhar com vocês no boletim 247 de agora. Vamos compartilhar uma tela aqui com uma notícia que acabou de sair no Brasil 247, uma notícia sobre a juíza Joana Ribeiro Zimmer, está aqui na tela, vocês estão conseguindo ver comigo também. Ela que estava como responsável pelo caso de uma menina de 11 anos que foi estuprada e engravidou e ela estava na 22ª semana de gestação, pediu um aborto num hospital, o hospital negou, diz o hospital que precisava de autorização da justiça, então a juíza interveio e pediu para a menina esperar um pouco mais para que a criança pudesse sobreviver, para que o feto, enfim, pudesse sobreviver e aí nesse lamentável caso a juíza agora hoje anuncia que está deixando o caso, o caso está sendo investigado, como mostra a matéria aqui, pelo Conselho Nacional de Justiça e pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina e a juíza não deixou o caso, segundo ela, por causa da polêmica, mas, segundo informa o site NSC Total, ela que deu uma entrevista para esse site, ela sai do caso porque ela aceitou uma promoção e agora ela vai trabalhar na comarca de Brusque. Vale lembrar que a família da criança ainda não tem uma definição da justiça sobre o aborto ou não, mas o aborto sim é legalizado em casos de estupro, independentemente do tempo de gestação, então o que agora é aguardado é apenas uma definição legal, uma definição para a família ter essa autorização mesmo e vale lembrar também que a criança estava em um abrigo e hoje saiu a notícia de que a criança já foi autorizada a deixar esse abrigo, a criança estava sendo mantida nesse abrigo por decisão da juíza, porque a juíza estava com medo de que a criança tomasse a decisão de prosseguir com o aborto, então a juíza estava pedindo para que a criança permanecesse por mais tempo nesse abrigo e agora a Justiça de Santa Catarina já autorizou que a criança deixe esse abrigo e volte para a sua mãe. E essa foi a notícia que eu tinha para compartilhar com vocês neste momento, espero que vocês tenham gostado do vídeo, se vocês gostaram, por favor, deixem um gostei e também inscrevam-se aqui no canal da TV 247 e compartilhem o vídeo com seus amigos também para ajudar a fortalecer esse trabalho de jornalismo independente que a gente está fazendo por aqui. Meu nome é Guilherme Paladino, esse foi o Boitinho 247 e até a próxima!